Me convida que eu vou, ó, por falar em comida típica, por falar desta questão junina, minha gente, dá uma olhada nessa imagem aqui. Repare, viu? Olha ela, do jeito que tá a vaqueira. É o que, Jéssica? Eu posso lhe chamar de que, minha filha? É com você. Eu sou a matuta hoje, porque eu tô aqui, ó, de chapéu de palha, prontinha pro São João. É claro, a gente tá aqui na Seasa pra mostrar o quê? Milho, amendoim. Eu já vou começar aqui com essa moça aqui. Cadê ela? Vem cá, senhora, que a gente mostrou semana passada o milho que tá aqui cru. Mas tem um milhinho aqui cozidinho, né, pronto pra ser consumido. É dois reais, Jéssica. Dois reais? Dois reais. E o pessoal vem aqui, compra e quer também esse já pronto? É o cozinhado, já pronto, já vendo pronto, vendo na palha e vendo cozinhado, vendo assado. Dois reais de cozinhado e assado, de vinte reais a mão na palha. Agora tem a diferença, tem o milho que ele é perfeito pra ser assado e o outro que é perfeito pra ser cozido. 10,51 pra cozinhar e comum pra assar. Eita, tá vendendo bastante, né? Tô vendendo bastante. Vai vender muito, porque aqui, ó, ó o vapor, ó o vapor. Agora a gente, vou já já aqui no milho, vou aproveitar essas senhoras que estão aqui, que elas estão fazendo as compras, estão fazendo as compras pra o São João já, né? É verdade. Cadê a cestinha? A cestinha tá ali do outro lado. Vocês vão comprar o que hoje? Milho, amendoim, tangerina. E no dia do São João, vocês enfeitam a mesa? Como é que vocês fazem? Enfeito a mesa do que tiver, pra quem chegar. É, muito bem. Agora, ó, essa senhora tava me contando que a canjica dela é diferenciada, porque tem que colocar um açúcar que a senhora pode consumir, né? Pois é. Mas dá certo? Dá, dá certo, com fé em Deus. Só não pode deixar de comer a canjica. Pois é. O que mais que a senhora faz com o milho? Canjica, pamonha, bolo. Bolinho de milho? É, o bolinho é bom demais, viu? Aí no São João a senhora pede uma exceção ao médico, né? Pois é. E o pudim de milho verde, já comeu? Pudim de milho verde? Eu nunca comi pudim de milho verde. Eu faço. Como é que faz? Passa, corta o milho, passa no liquidificador, bota os temperos e depois faz uma calda e bota pra assar. Eita, deve ser gostoso, viu? Vou pegar o número da senhora pra eu comer um pouquinho desse pudim aí, viu? Tá certo, tá. E tem tempero também nesse pudim, não, né? A mesma coisa que a canjica. Mesma coisa que a canjica? É. Tá certo, vou anotar, porque eu nunca vi pudim de milho, mas ela vai mostrar. Obrigada, viu? Ó, vou pedir pra o Alain pegar o número pra gente fazer matéria, porque ela já tá saindo, mas eu quero saber aqui a diferença do amendoim, porque diz que tem amendoim que vem de Itabaiana e é um pouquinho mais caro, mas é porque a qualidade é maior, é isso? Isso. O de Itabaiana geralmente é um amendoim mais selecionado, né? Um amendoim com menos bagaço, um amendoim mais alto, um amendoim com menos sal pra aquelas pessoas que são hipertensas. Então, assim, é um amendoim selecionado pra todo tipo de pessoa. Aqueles que tem um probleminha de pressão alta, não pode comer muito sal, então o melhor amendoim é o de Itabaiana. Os outros amendoins que são de outras regiões, de Alagoa, de Boquim, de outros locais, existem sim, são mais baratos, mas não tem a mesma qualidade. Agora, uma dúvida que vem aqui agora, tem amendoim que é cozinhado no leite condensado, é? Né? Esse é um mito, né? Que mito é esse? Me diga. É pra atrair cliente, né? As pessoas costumam dizer, eu mesmo costumo dizer que o amendoim é cozinhado com leite. Mas não é que seja cozinhado com leite, é porque ele é um amendoim mais lavado, então por isso que ele fica mais nessa cor, mais alva. E sequinho também, né gente? Vamos abrir aqui um? Abra aqui um pra gente, que eu só tô com uma mão aqui, a outra tá no microfone. Então ele é mais sequinho, ó, e é esse que é de Itabaiana. Esse é o mais cheio, sim. Você pode ver, o tamanho da base não é muito grande, e é esse que você pegou. Mas até o menor dele é o suficiente pra gente cheia. Isso aí, quanto é que tá saindo a lata? A lata tá saindo a R$3,00, que é um litro. E ano passado ela disse que tava mais caro um pouquinho? Tava, ano passado a gente tava vendendo de R$4,00, esse ano deu uma baixa no preço. As medidas também, esse ano também saiu no preço mais barato, porque as medidas que a gente vendia, o ano passado, de R$35,00, esse ano a gente tá vendendo a R$25,00. Pronto, você tá falando aqui das medidas e eu tô vendo que tem uma caixa de madeira maior, uma média e uma menor. Isso, aí varia o preço. Essa menor tá de R$10,00, o ano passado ela era R$15,00. Essa daqui era de R$25,00, esse ano tá de R$15,00. E a de R$35,00, tá de R$25,00. Então, ó, compra a de R$25,00, que é pra enfeitar a mesa, deixar bem bonitinha. Agora eu vou aqui pro milho, porque lembra dela, ó, semana passada, ela não tava assim com esse enfeite na cabeça, não. Aí eu tive inveja, eu disse, ah, não, eu também vou me enfeitar, eu fui atrás de um chapéu. Tá bonita, isso aí é pra atrair também os consumidores? É, bom dia, Jéssica. É pra atrair sim, porque a gente tem que vestir a caráter, né, um bonezinho, um chapéuzinho e uma espigazinha de milho. Hoje venha buscar milho, porque até domingo o CEASA é aberto, então a gente não para de trabalhar. E você tava me dizendo, você tava me dizendo, não, eu ouvi, a mão tá saindo por quanto? A mão, com 50 espigas, a R$20,00, a R$20,00. Deu um aumentozinho, sabe, Jéssica, caiu o preço, aí o pessoal agora tá segurando novamente. Imagina pra vir comprar o milho, é de R$20,00. Mas amanhã pode ser mais caro, amanhã pode cair o preço, aí a gente não sabe nem como é que o CEASA, sei que o milho tá aqui no CEASA. Agora tem aquelas pessoas que vão assim, de última hora mesmo, na segunda-feira que é o milho, tem? Ah, nós não para não, segunda-feira nós tá aqui de novo, ralando, trabalhando, até mês de junho, abril, vamos comprando milho, tem milho o ano todo. Ó, mostra aí, porque a semana passada a gente esteve aqui, mas não tava toda essa movimentação, chegou até mais milho aqui, viu, tem milho pra dar e vender, amendoim pra dar e vender, tem tangerina, laranja, muita coisa. E é claro, enquanto você vai falar aí, Diego, eu sei que você vai comentar, eu vou comer aqui o amendoinhozinho, porque eu não sou besta, vou experimentar esse amendoim, que não foi cozinhado no leite moça, não, mas eu acho que tá gostoso, viu? É com você. Olha, eu fico de cara, fico de cara, com a ousadinha dessa menina, ela vai pra ficar chimando as coisas, você já reparou, né? Bota o olho grande, fica conversando, fica desdobrando, deixa eu mostrar aqui como é que é, aí quer mostrar, vou ter que comer. Você sim, Jéssica, você me mata de vergonha, viu? É a vida mal, é a vida mal. Posso nem falar que eu tô de boca cheia agora, comendo amendoim, mas não se preocupe não, porque eu sei que isso aí é você querendo também, vou levar pra você, viu, não chore não. Tá bom, ainda bem que você entendeu o recado, porque eu já tô aqui morrendo de fome e já aqui na expectativa de achar um bolo, né, um bolo de milho. Me dê, papai, que eu tô com fome, preciso tomar café, um milho, um gonzá, né, o amendoim mais tarde, porque tem que ter, pra gente curtir a noite de São João, que tá chegando também. Final de semana repleto aí de muitas atrações no interior do estado, na capital sergipana, na grande Aracaju, tem festa pra tudo quanto é lado, tem festa na casa da gente também, porque a gente que é nordestino, a gente gosta de tradição, a gente gosta do milho, do amendoim, da canjica, da pamonha. Ontem mesmo já comprei pamonha, porque eu não sei fazer, tem que comprar, mas tá valendo também pra gente poder se animar pra esse São João. Bolo de Puba, vixe Maria, é o meu preferido. Jéssica, muito obrigado pelas informações ao vivo e direto do SEASA, lembrando que o pessoal aí tá preparado pra atender a demanda durante todo o final de semana, na segunda-feira também, como a feirante já falou ali. E aí, ó, você que vai comprar o teu material pra cozinhar, pra receber teus amigos, pra fazer aquele São João de casa, na porta também, vai lá, aproveita e já vai aí. E lá é a minha filha, era o que eu queria agora. Obrigado, Jéssica Cruz e Augusto Baiano, pelas informações ao vivo, direto dessa central de abastecimento, a SEASA aqui da capital sergipana, com muitos produtos para esta época do ano, a época mais gostosa, saborosa, com frio, com chuva, com forró e com comida típica. Tudo que eu quero na minha vida. Segura esse milho, Baiano. Obrigado pelas informações ao vivo e vem pro lado de cá.